O Reino Unido está tentando convencer todos de que eles estão no controle, mas eu acredito que quem tem o controle é a União Europeia. Valéria Bednarik, FX Street A Libra sofreu após os resultados chocantes da eleição britânica e a incerteza contínua. Você espera que a queda continue? Certamente agora a Theresa May tem dois frontes de batalha. Uma batalha interna com o parlamento e sobre a Brexit com o restante da área do euro. De qualquer forma, os dois frontes têm como foco a Brexit. Eu estava lendo nos jornais pela manhã que há esperanças de uma Brexit suave, mas eu acho que a área do euro não vai permitir uma Brexit suave, não importa o que o Reino Unido queira. Eles continuam os mesmos e que eles escolherão uma Brexit dura. Eles estão tentando nos convencer de que isso é uma decisão deles, mas eu acredito que é uma decisão da área do euro. A fragilidade política do Reino Unido deve manter a Libra sob pressão e, para mim, 1,25 é o câmbio provável para os próximos dias. Nós temos o FED e a reunião será ao vivo esta semana. Este será o principal fator para o dólar. No entanto, a questão sobre as eleições, FBI e Rússia continuará afetando a confiança dos mercados no dólar. O verão vem aí e as atenções nos Estados Unidos devem estar voltadas para a reforma de taxas e foi prometido que ela deve entrar no Congresso no mês que vem. Eu não acho que o FED será suficiente para reverter o tom negativo em relação à moeda, pois os mercados já precificaram um aumento de 25 pontos base. O mercado acredita hoje que o próximo aumento pode ser postergado para 2018 por causa dos dados. O mercado está esperando do FED a confirmação de seu próximo passo na sexta-feira, passando para o cenário de reforma de taxas. Se esta reforma de taxas passar no Congresso, há esperança de que os Estados Unidos voltem ao caminho do crescimento. Talvez seja disso que o mercado precisa para correr de volta para o dólar. Macron terá uma maioria saudável no parlamento francês. Quais foram os efeitos disso sobre o euro? Limitados, para ser franca, as notícias são positivas, mas a França só virou o centro das atenções por causa do risco dos populistas abrirem mão do euro. Dado que Macron venceu e estes medos foram afastados, a França saiu dos holofotes. Mesmo com boas notícias, o euro está sendo mais afetado pelas políticas do Reino Unido do que por notícias positivas da França. De qualquer forma, a moeda comum continuará sendo inflacionada com sua correlação com o possível tapering da flexibilização quantitativa no futuro próximo. Não vemos como as notícias da França podem afetar a força do euro. Obrigado, Valéria. Este foi o Week Ahead, comigo, Jack Everett. Até mais!